Paulo, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como estão as coisas aí? Saúde, família, você? Tudo certinho, tudo na santa paz de Deus. Legal, Paulo. Fico feliz. Fico contigo. Também, Paulo. A gente aprende, demora pra aprender, né? Mas paz e saúde é tudo. É tudo. A gente não dá valor, mas é tudo. Cara, deixa eu te falar. Eu falei isso pra minha esposa hoje. Porque semana passada eu tava tomando um remédio e eu fiquei ruim. E parece sintoma de gripe. E aí hoje eu falei pra ela assim, como a gente se preocupa com coisa besta, mas hoje que eu fiquei bem, eu não tava mais... Aquilo ali parece que mudou a minha vida, assim. Eu sei, Paulo. Então a saúde, cara, a gente é em primeiro lugar. Ô Paulo, e às vezes uma coisa boba faz cair a ficha da truta. Faz cair a ficha. Você muda a forma de pensar pra vida toda, né? Eu trabalhava, Paulo. Eu trabalho ainda, né? Eu dou aula todo dia. Mas o que eu faço? Sábado, eu dou aula de sábado na pós-graduação uma vez por mês. Eu dava aula de sábado, Paulo, na pós-graduação pra advogados, né? Todo sábado. Aí eu fiquei, tive um infarto. Eu parei pra pensar. Falei, o que eu tô fazendo? Num passeio. Tudo bem. Ah, mas os seus livros são os mais rendidos do campeão. Legal. Autor no Brasil de Livro, qual que ganha dinheiro? É o Paulo Coelho, autoajuda. É, é verdade. Né? Então é uma ilusão. É viver de ego. Caiu minha ficha ali. Eu falei, viver de ego pra quê? Eu acho que não precisa disso, né? Então caiu a ficha e hoje eu tô tentando viver melhor. E o pouco que eu tô fazendo já tá fazendo a diferença grande. Viu, Paulo? Uma caminhada todo dia. Nossa, como ajuda. Aquelas dor nas costas, dor nos joelhos, as varizes. Parece que melhorou. Que coisa boa. E também, dia de semana trabalha. Sábado você tem que ter lazer quando possível, né? Quando tem que trabalhar, trabalha. Às vezes no plantão aqui no escritório eu faço. Mas domingo pra descansar, não pegue nada. Eu fazia livro de sábado. Escrevia de sábado, domingo? Não. Eu escrevo agora. Se eu vou, por exemplo, eu vou uma viagem, alguma coisa lá no avião, você tá aquele tempo ansioso, eu termino um livro, uma obra. Mas não sou mais aquele produtor igual era, né? Trinta livros e coisa de três anos. Então é... Não, não precisa disso. É que a vida não é só o trabalho. Não é, não é. E aí as coisas começam a desencaixar aí. Depois que você perde um filho pras drogas, depois que você perde um filho que acaba entrando numa depressão, tu vai consertar tudo isso e dá muito mais trabalho, né? É, com certeza, com certeza. Acho que no teu ramo de advocacia também é até um pouco pior, porque eu sei assim que aí pros advogados vale muito, por exemplo, um carro de luxo que tu dirige e faz uma diferença pros clientes. Tu tem todo um negócio de aparência que no mundo, infelizmente, faz a diferença, né? Então... É, o mundo, ele é muito capitalista, né, Paulo? Ele é muito capitalista. As pessoas são materialistas ao extremo. É assustador, né? Eu fui fazer uma reunião, eu tirei umas fotos, né, pra um site novo e tirei umas fotos pra revista O Globo, né, a revista O Jornal, eu sou colunista, né, na parte de direito. E aí eles pediram pra tirar umas fotos novas, eu tirei pra falar de direito, de direito civil, direito imobiliário, e nisso foi o rapaz do site novo, do escritório. Ele foi e eu percebi que ele queria vender. Eu tenho... O meu sócio tem um carro igual ao seu, doutor, tal. Você é só papo fútil, é assustador. As pessoas, elas esquecem que... Não é o que você tem, é o que você vale, né, como pessoa, como ser humano, né? Inverteu, né? Claro. Inverteu. É, é uma pena que é assim, mas principalmente no Brasil é assim, cara. É brincadeira. É assustador. Eu atendi antes de você agora, até passou alguns minutinhos aqui, mas eu atendi antes, antes do amigo aqui, eu atendi uma advogada, eu faço muita mentoria. E ela tem clientes que investem em leilões, e ela tá falando que o cliente dela fez um curso, Smart Leilões, e eles prometeram que eles compraram por um real um imóvel de um milhão. Você vai me desculpar, Paulo, eu não acredito, né? Eu acho que isso aí não existe, né? Não tem como. E aí o cliente tá brigando com ela, dizendo como que você não me ajuda a achar um imóvel de um milhão, a unção de um milhão e meio, dois milhões, por um real, por dez reais, isso não existe, né? É assustador que as pessoas vendem na internet, no Instagram, agora no YouTube também, é fogo, é fácil mesmo. O pior de tudo é que tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Quando que você vai comprar um imóvel por um real um milhão? Se fosse assim, que não para tudo, eu vou ver disso, né? Vamos parar tudo. Para aí, Paulo, também. Vamos parar. Palhaçada. Isso aí até existe uma história que é verdade, que é na Itália. Não sei se você sabe disso, que tem lugares que você consegue comprar uma casa, por exemplo, por cem euros, mas são de larejos que estão totalmente, eles precisam de habitação, que precisam de gente para morar lá. Eu acho que eu vi alguma coisa, um artigo, né? Na Itália, né? É, na Itália. Olha lá, tá vendo? Mas deixa eu te falar, doutor, eu quero que eu... Fica à vontade, Paulo. Fica à vontade. É para não tomar muito o teu tempo. O que que acontece? Eu dei entrada no processo ali, acho que o senhor deve ter lido o processo. Vi, sim. O que que acontece, né? O que que acontece? O pessoal do teu escritório me mandou agora uma lista com muitos documentos que eles estão pedindo para apresentar. Ah, e aí até eu falei, minha esposa falou com o WhatsApp do teu pessoal e me responderia e eu preferi pagar uma consulta e falar com o senhor do que ficar nesse vai e vem, que eu queria ver se a gente conseguia esclarecer, sabe? Não, conta comigo sim. Porque também não, já... Oi? Conta comigo sim, viu, Paulo? O seu caso é o lei, né? O que que acontece? Quando nós pedimos isso é gratuita, é para você economizar a taxa judiciária. A taxa judiciária não é muita, o valor não chega a 100 reais. Porque a ação de indicação do Instituto Público, a ação de mudança de nome, você coloca o valor que você quer, não tem o valor exato. Não que você não tenha o valor de um milhão, né? Senão eu colocava dois bilhões, mas é que se colocar tem que pagar a taxa judiciária, então é melhor colocar um mil reais, um salário mínimo. O que que eu oriento você fazer? Eu sei que é invasivo, eu sei, eu sei, é chato, eu também não gosto, eu sou que nem você, eu sou reservado ao extremo. Hoje em dia mais ainda, com tudo que vem acontecendo no mundo, com as pessoas. Então eu te entendo. Quando você pede isso é gratuita, eles são invasivos no sentido de pedir declarações de imposto de renda, extrato bancário, eles querem alguma prova que eles entendam que seja a prova. Mas deixa eu só fazer um comentário, porque desde o início eu falei que eu gostaria de pagar. E aí o pessoal meio que ficou insistindo para não, para fazer gratuita. E quando a Alistair estava falando pelo WhatsApp, entendeu? Porque o que eu queria te explicar são, primeiro, duas coisas, tá? Eu saí do Brasil com 19 anos ou 20, uma coisa assim, tá? Então, a minha carteira de trabalho, a última que eu tive foi quando eu tinha acho que 17 anos. Eu não declaro imposto de renda, eu não... Eu praticamente, a única coisa que eu tenho no Brasil foi, e aí isso que eu queria te dizer também, por 10 anos mais ou menos eu tive uma empresa no Brasil, um pouco menos, e a minha empresa faliu. E aí eu fiquei com bastante dívida nessa falência. Fiquei com dívida de impostos, alguma dívida também assim na praça. Eu acabei até de tirar essa questão negativa civil criminal, e se eu conseguir, tá tudo zeradinho, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? E aí pede extrato bancário, pede carteirista, que eu não tenho nada disso, entendeu? Porque eu não moro no Brasil. Não, fica tranquilo. Qual que é o melhor cenário? Por quê? Porque eu queria, no seu caso, só passar a justiça gratuita. O que é fácil? Você juntou dois extratos lá, o juiz normalmente defende. Pau, como realmente é complicada a situação de você, pelo fato de você morar no exterior, fica tranquilo, Pau, você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem. Eu queria isso, por quê? Porque quando você ganha a ação, é gratuito, então eu mando aqui já alguém no cartório e já faz a edicação, fala, Pau, tá pronto. Você pode mudar em qualquer lugar do mundo o seu nome, porque tá aqui. Eu gosto de fazer isso, te entregar, pronto, você não gastar nada. Como não dá pra fazer isso nesse momento de vida, vamos lá, vamos recolher a guia, e lá na frente a gente só recolhe o pagamento da taxa do cartório, que é uns 80 reais, não é nada absurdo também, né? Então, vamos fazer isso, vamos recolher a guia, eu vou fazer... Não, mas isso aí eu não preciso apresentar esse monte de documento? Não precisa, aí acabou. Aí você pagou, você não deve satisfação pra ninguém. Eu tava me estressando, cara. Não, fica não, fica não. Assim, ó, porque eu vou dizer pra ti, doutor, o que que acontece? Sabe dos ataques que tiveram lá no 7 de outubro em Israel, né? Sim. Aconteceu muito com um povo judeu, que até então, tava todo povo muito dividido, todo mundo muito secular, esse tipo de coisa. Quando isso aconteceu, muita gente começou a buscar novamente a religião, e eu fui um deles. Inclusive, esse sábado passado, nós fomos na sinagoga, eu tô frequentando muito ativamente a comunidade, e eu me identifico com o meu nome, sendo o meu nome de família, que é o meu sobrenome, Lândia. E tu deve ter visto em todas as minhas redes sociais, é tudo que eu uso. Eu vi. Aí agora, por exemplo, eu vou participar de um evento na sinagoga, o pessoal vai ver que meu nome é Paulo Costa. Entendeu? O nome oficial. E pra mim isso me prejudica demais, assim, emocionalmente, sabe? Eu sei. Então, por isso que quando eu ouvi esse e-mail com todos esses... Você assustou, né? Você falou, opa, meu Deus. Eu fiquei super chateado. Eu sei, eu sei. Não fica, não. Fica, não, porque tudo tem uma saída, né? No seu caso, é simples a saída. Vou preencher a guia, você recolhe, vou mandar pra você, você paga ela, manda pra mim, eu pago aqui, você me reembolso, tanto faz. Vou preencher, chama guia judiciária. É um valor que vai direto pro judiciário. O valor é baixo, a gente vai recolher o valor mínimo. Pagou, resolveu, você não precisa mandar documento nenhum desses aí. Fica em paz, tá? Quero você bem, não, não, não. Essa ação é pra te ajudar e vambora, não. Fica tranquilo. É que a justiça gratuita, nesses casos, nessas ações de cação a risco público, eu forço, às vezes, porque você não gasta nada, nem lá na frente. Eu quero resolver tudo, quero o seu bem. Então, vambora, não custa nada pra recolher, vambora. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? É, não, eu prefiro ter esse gasto do que ter outro problema, entendeu? Eu sei, eu sei. Deus livre, cara. E aí, tu imagina pra eu conseguir essas certidões aí, ia ser um sacrifício assim, sem tamanho, né? É, então já tá resolvido. Então, eu te mando a guia, faz o pagamento da guia, acabou. Paga ali na hora, ali. A guia que você paga pelo Banco do Brasil, né? Ou outros bancos você consegue? Ou eu pago por aqui também? Você me embossa, te manda o comprovante? Não, eu posso. Eu posso. O meu sogro no Brasil, ele faz os pagamentos pra mim. Liga. Aí eu já peço, ele já tem até tua conta bancária, eu já tô certinho. Tá, pô. Fica tranquilo. E aí, como o processo, eu acho que agora andou um pouquinho, de repente, não demora tanto assim. Não, é rapidinho. Isso era um incidental, né? Eu falo que tinha que resolver antes do juiz decidir. Pagou, isso aí resolveu. Já vai pra decisão, alguma certidão, alguma coisa. E vai pra decisão. Mas dá certo, tá? E o que que tu acha que são as minhas probabilidades de conseguir? Ah, a chance é gigantesca. Eu falaria que só não vai conseguir se for uma fatalidade de um juiz maluco. Mas aí, em recurso, a gente consegue informar. O nome no Brasil tá pacificado, que é subjetivo. Você não gosta do teu nome, vai quem tem que gostar ou não gostar é você. Então, não tem que um juiz achar que o seu nome é bonito ou feio. Não, o que interessa é pra você. Pro seu ego, pro seu interno, né? Pro seu íntimo. Sim. E deixa eu falar um pouquinho, senhor. Na audiência lá, quando acontece isso, não sei se tem audiência, não sei como é que funciona. O senhor mesmo que vai e representa? Eu mesmo. Não, eu mesmo. Eu sou muito chato com peça e sou muito chato com audiência, sustentação oral. A minha equipe são cinco advogados. Do bem, trabalham já há muitos anos comigo. Aqui tudo não é CLT, não tem nada de associado, favor. Não, nunca mais. Nunca mais. Paulo, juro pra você. Não quero dor de cabeça na minha vida. Associado, eu acho um absurdo. Escritório que fala associado. Isso aí é pra fraudar lei trabalhista. Eu acho que trabalhou aqui, tem que ser CLT, tem décimo terceiro, tem tite de refeição. É diferente, é uma pessoa que vai receber os benefícios, os pontos positivos de uma CLT. Agora, associado, eu acho um crime contra o advogado. Um crime bárbaro, inclusive. É, não, é que assim também, o negócio é o seguinte, cara. Se tu paga tudo certinho, todos os impostos trabalhistas e tudo, pelo menos mais tarde tu sabe que tu não vai ter problema. Porque o pior é quando tu pega o pessoal como PJ, não sei o que, depois eles te botam na justiça querendo te cobrar CLT. Aí fica muito pior. É, é verdade. Ô, doutor, tem só mais uma coisinha. Então, daí, última coisa. Quando o senhor, quando sair a minha ação, né, de preferência, se conseguisse deixar meu nome só Paulo Lanzmann, é o que eu mais gostaria. Pra simplificar, aí fica um nome mais curto, objetivo. A minha esposa, ela já é Lanzmann e eu não sou, né, no nosso acabamento. Mas, então, eu te agradeço e te peço muito a sua ajuda aí pra que eu consiga... Conta comigo. Você vai mudar de nome, é possível mudar de nome no Brasil, é um direito seu. A ação correta é a ação de indicações do público, não tem outra. Não é no cartório, igual falam. A internet tem uma turminha que é fama. Eles não sabem nem o que tá falando, o que tá fazendo. Ah, no cartório, você vai lá, vai lá, não tem que estar sozinho no cartório. Você vai pra resolver um negócio um bobo, você sai de lá passando nervoso. Não é assim, né? São casos extremos, erros de grafia, mas no seu caso não, envolve outras questões. Então, tem que ser uma ação judicial pra resolver a mudança de nome. Dá pra mudar, dá pra alterar, dá pra excluir, dá pra incluir, é um direito seu. Inclusive, o sobrenome também, não é? Sim, sim, não, maravilha, mas eu te agradeço muito, viu, doutor? Fica tranquilo, qualquer coisa você fala comigo, eu tô aqui pra te ajudar. Eu fiquei feliz que você tá calmo, percebeu que tá resolvido, segue em mim, eu sei que olha aqui. Ah, eu tô, me deu mal, eu posso ter uma depressão. Eu sei. Não, eu também tô com um caso particular de um que eu tô fazendo de um imóvel meu, né? E o juiz pediu três testemunhas. Aí eu fiquei quebrando a cabeça, quem eu vou pedir? Você vê, poxa, o professor Júlio é advogado, é mais fácil. Não, é só se você se colocar como autora real, já muda o cenário, né? É, com certeza. E eu também concordo. É uma gracia brasileira, né? Você ficar juntando, né? É só gratuito, você tem que provar a alma, né? Provar que não, eu não tenho condições, é um ente. Poxa, é cansativo, não, tá certo. Fica tranquilo, tá resolvido, tá? Doutor, então eu fico acordando aqui, a papagaia. Tá bom, tá bom. Chega pra você, provavelmente hoje ou amanhã. O quanto antes? Eu vou colocar na lousa, só preciso terminar com as coisas e eu mando pra você, tá bom? Maravilha. Fechou, muito obrigado. Um abraço e tem um amigo aqui no Brasil também, sabe disso, tá bom? Obrigado, igualmente, tá? Tchau, fica com Deus, Paulo. Vou, vou sim, vou em breve aí, vou em breve. Tchau, Paulo. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.